Olá, meu nome é Natália. Olá, meu nome é Daiane. A gente acabou de finalizar o treinamento da Turma de Agosto, do Olho de Tigre. E eu vim aqui em busca de autoconhecimento. Tô saindo extremamente realizada. Tô muito feliz com o resultado. A gente se conheceu aqui no treinamento e resolvemos gravar esse depoimento pra mostrar a nossa gratidão por ter conhecido esse curso. Isso, e a gente quer falar pra você que se interessa no treinamento, que olha, que as vivências que você vai ter aqui são sensacionais, maravilhosas. É te tirar realmente da zona de conforto, é você se descobrir, ver o que você é e saber lidar com todas as situações que ocorrem na vida da gente, com os sentimentos que a gente tem, com as coisas que a gente não gosta da gente e o que a gente tem pra melhorar. Então venha participar do treinamento, você não vai se arrepender. Não vão se arrepender. O sentimento aqui é de gratidão, gratidão por tudo. E agora é só colocar em prática o que aprendemos. Exatamente, se desafie. Venha.